Teatro Municipal, Lei Paulo Gustavo, futuro do Cadeião. E aí, como está a situação? Estou aqui com o secretário municipal, Rogério Mexicano, que vai dar mais informações sobre esses assuntos. E aí, Rogério, como está a situação do teatro? Teatro Municipal, agora, o ar-condicionado já adquirido, né? Recebemos aí na segunda-feira o pessoal de Brasília, que é a empresa que vai fazer ali o reparo, né? Tem alguns reparos para ser feitos e também a instalação do ar-condicionado. Se Deus quiser, em breve, o espaço vai estar liberado aí para uso da comunidade. Da última vez, teve uma reforma. Mesmo assim, teve reclamações. Há previsão de entrega realmente esse ano? Sim, nosso objetivo é finalizar ali, no início de novembro, já está liberado para as apresentações. Inclusive, temos alguns já pré-agendamentos. Então, se Deus quiser, em novembro, a gente quer entregar isso aí para a comunidade. Falando em teatro, eventos culturais, e esse ano, como está a agenda cultural? Teremos agora, em setembro, o Festival Corpo e Som. O Festival Corpo e Som é o pessoal que apresenta na Fina Praça, do teatro, da música, do hip-hop, e que não recebem o cachê da Fina Praça. Então, é a terceira edição do Festival Corpo e Som. A ideia é fazer no Mocambo, dependendo das condições climáticas, mas, a princípio, está marcado para o Mocambo. Rogério, Balaio de Arte e Cultura, o Festival Tira Gosto, vai ter esse ano? Balaio, ano que vem, já está determinado, inclusive teremos uma reunião semana que vem. E o Festival Som Tira Gosto também, já tivemos duas reuniões. Próxima semana, alguma novidade, a gente vai estar divulgando aí também para a comunidade. Lei, Paulo Gustavo, como que está o andamento? Já tem um projeto destinado, uma verba mesmo? Paulo Gustavo, 1 milhão e 354 mil municípios, o dinheiro está na conta. Os editais, vale ressaltar que Patos de Minas serão sete editais, já está na Procuradoria. Se Deus quiser, até semana que vem, a gente já vai soltar os editais aí para todos os artistas de Patos. E a lei, Paulo Gustavo, como que faz para participar? Como eu disse, vão ser sete editais, 930 mil reais destinado ao audiovisual e 390 mil reais destinado ao restante Arte e Cultura. Então, o pessoal pode ficar atento, que a gente vai estar divulgando nas redes sociais da Prefeitura, da Sectel. E assim que soltar os editais, o pessoal, sei da ansiedade, mas podem ficar tranquilos, até dia 31 de dezembro, o município pode pagar, fazer o repasse aos proponentes, que estarão aptos a receber esse dinheiro aí. Então, você pode ficar tranquilo, que o dinheiro já está na conta. E o pessoal, depois, vai ter um ano aí para fazer a questão da prestação de contas e também a contrapartida, que é apresentar os projetos. E, Rogério, o cadeião, vamos tocar no assunto. Já tem um futuro destinado? Esse ano, acho que foi semana passada, aqui em Patos de Minas, os moradores de Ruz entraram no local, vocês fizeram uma intervenção. Como está a situação? Vai resolver agora esse ano? Realmente, o cadeião é uma novela, o pessoal está até brincando muito, que virou uma novela mexicana, mas não tem nada a ver com o mexicano secretário. Então, realmente, a gente está aí empenhado. Teremos, sim, uma nova reunião. Já tive duas reuniões em Belo Horizonte. Agradecer à deputada Ludmila, que está empenhada conosco lá. Então, dia 6, a gente vai ter uma nova reunião. E, se Deus quiser, a gente resolver essa questão aí. E, realmente, cinco intervenções já, em menos de dois meses e meio, o pessoal realmente está depredando aquele espaço. E a gente espera resolver aqui lá o quanto antes. E o cadeião é do Estado? Essa novela vai resolver mesmo? É, a princípio, a informação que nos foi repassada, que, realmente, o cadeião, o antigo cadeião, que foi Câmara, realmente, o imóvel é do Estado. Então, a gente agora pretende resolver de vez, que seja ali, nosso objetivo é colocar ali a Casa de Cultura. Mas, enfim, independente se for Casa de Cultura ou não, o nosso intuito maior é resolver, realmente, a questão, que seja aquele espaço que seja utilizado da melhor maneira possível e terminar, realmente, com essa novela.